No vídeo de hoje a gente vai falar os 7 piores carros da montadora da Chevrolet. Da Volkswagen teve polêmica, né, Maru? Exatamente, teve bastante discussão de carros que muita gente fala que é bom, né, Miguel? Então, popularzão famoso aí, mano, e os caras falaram, o Bart, os caras não, né, o Bart falou que é ruim, mano. Então, será que o da Chevrolet vai ter essa polêmica também? Bom, é o seguinte, vamos jogar lá então os 7 piores carros da montadora pra ver o que ele fala pra gente. Bom, meus amigos, já estamos aqui, ó, no Google vou estar colocando Bard, que é a nova inteligência artificial do Google, parecida com o chat GPT. Olha só, bard.google e a gente vai estar pedindo pra ele os 7 piores carros. Lembrando que o Bart ainda chegou em março aqui no Brasil, hein, mano? Ele está em experimento ainda, está passando por melhorias. É isso aí, ó, que ele tem o campo, eu já pedi pra ele, lista com os 7 piores carros da montadora Chevrolet. É bem rápido pra ele dar essas opções pra gente. E é o seguinte, Miguel, é como a gente já fez a lista lá da Volkswagen, e essa daqui eu acredito também que vai dar... Ah, vai dar discussão, hein? Hum, bastante carro famoso aí, mano, você tá doido. Beleza, vamos soltar aqui então o Bard pra estar falando pra gente os que ele listou. Lista com os 7 piores carros da montadora Chevrolet A Chevrolet é uma das montadoras mais populares do Brasil, mas nem todos os seus carros são bem recebidos pelo público. Aqui está uma lista com os 7 piores carros da Chevrolet, segundo avaliações de consumidores e especialistas. 1. Chevrolet Monza, 1982 a 1996 O Monza foi um dos carros mais populares do Brasil na década de 1980, mas sua fama foi ofuscada por problemas de qualidade, como acabamento ruim, mecânica frágil e consumo elevado. 2. Chevrolet Omega, 1992 a 2001 O Omega era um sedã de luxo que chegou ao Brasil com a promessa de ser um rival do Ford Sierra e do Volkswagen Passat. No entanto, o carro foi criticado por seu preço elevado, desempenho abaixo do esperado e consumo elevado. 3. Chevrolet Meriva, 2002 a 2012 O Meriva foi um minivan compacto que foi elogiado por seu espaço interno e versatilidade. No entanto, o carro foi criticado por seu desempenho abaixo do esperado, acabamento ruim e consumo elevado. 4. Chevrolet Edil, 2009 a 2014 O Edil foi um hatch compacto que foi criticado por seu design controverso, acabamento ruim e desempenho abaixo do esperado. 5. Chevrolet Spin, 2013 presente O Spin é um minivan compacto que foi elogiado por seu espaço interno e versatilidade. No entanto, o carro foi criticado por seu desempenho abaixo do esperado, acabamento ruim e consumo elevado. 6. Chevrolet Equinox, 2021 presente O Equinox é um SUV médio que foi criticado por seu preço elevado, desempenho abaixo do esperado e consumo elevado. 7. Chevrolet Tracker, 2020 presente O Tracker é um SUV compacto que foi criticado por seu preço elevado, desempenho abaixo do esperado e consumo elevado. Críticas comuns Os carros da Chevrolet que figuram nesta lista são criticados por uma série de problemas, incluindo Qualidade, acabamento ruim, mecânica frágil e problemas recorrentes. Desempenho, abaixo do esperado, especialmente em relação ao preço. Consumo, elevado, especialmente em relação ao desempenho. Preço, elevado, especialmente em relação aos concorrentes. Conclusão A Chevrolet é uma montadora que oferece uma ampla gama de carros, desde modelos populares até carros de luxo. No entanto, alguns de seus carros são criticados por problemas de qualidade, desempenho e consumo. Se você está pensando em comprar um carro da Chevrolet, é importante pesquisar bem e comparar com os concorrentes antes de tomar uma decisão. Meu Deus do céu, eu não acredito. Ele listou o Monza lá em primeiros, hein, Miguel? Rapaz, não só um, como dois Monzão, mano. Eu não acredito nisso, não. Rapaziada aí que curte Monza, comenta aí abaixo pra gente falando o que vocês acham. O que vocês acham? Eu acho um carro muito bom, é um sedãozão top. Outro carro aí que eu fiquei me cismado é a Speed, mano. É a Speed, é o louco, é um carro tão bom aí. Tudo bem, Gasnova, agora é Gastona, mas é uma minivan aí que é líder de vendas absoluta, Maru. É, exatamente. É uma lista que provavelmente vai gerar discussões e, lembrando, é uma lista feita pela inteligência artificial, né, Miguel? Isso, peraí, como eu vou passar aí? Isso, é uma inteligência artificial, não tem como discutir com ela, a opinião é dela, filho. A nossa opinião é outra, é louco. Eu gosto muito do Monza, muito da Spin aí, desse Equinox que lançou novo aí, é louco, é da hora pra caramba, mano. Não sei se é bom, né? Nunca te viu, nunca nem andei, mas... E tem a Tracker também, né? Que é muito boa, muito elogiada pra bastante gente. É, só o motorzinho 1.2, né, Marildo? Que é o 3 cilindros aí, mas é fraco, mano. É, sei lá, mas é boa, é boa. Bom, é o seguinte, levando em consideração que a gente fez uma inteligência artificial, ó, pra você que tá querendo comprar a Lexa, meu amigo, aqui, ó, no primeiro comentário vai ter um link lá da Amazon. Entra, porque tá com desconto, hein, Miguel? Isso, mano, eu tenho uma e fala pra você, ela liga a luz, ela liga a ar-condicionado, ela liga a televisão, ela liga... Não liga, Marildo? Pediu até bom dia aqui já. Mandou, mandou pra mim, ô, você não vai me dar bom dia não, filho? Tá louco? Então, filho, a Lexa é muito boa aí, tem que comprar, entra no link aí e adquira a sua. Tem a Echo Dot 3, que é mais em conta, tem a Echo Dot 4. Não fica de fora e compra essa Lexa também, filho. Exatamente, então, pra você que gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.